não escolhe o x por favor nada nada não escolhe o x por favor por favor a nada também é que isso aqui é muita sorte né eu conheço o meu amor ela não ia colocar nesse eu conheço minha mulher tem que diversificar diversificadas que eu não sei que você pensa nas extremidades eu vou tirar daqui ó daqui eu não vou tirar eu não sei o que eu não escolhi o x eu senti que é o x tem dois x né b uma pra torta e uma pra mexida fica bem em cima b fica bem em cima você já tá encostando o bagulho no meu corpo não escolhe o x viu nossa onde você colocou esses x b eu vou de linha de frente eu sei que a chance é alta é o x é o x nossa é o x esse é o x eu tô sentindo nossa arrasquei arrasquei você tá louca né vai vai não deixa sua cabeça reta eu preciso da sua cabeça não deixa sua cabeça não deixa sua cabeça reta eu preciso da sua cabeça ui olha só mano o Gil tá agitado não é possível será que ele viu você colocando? ele viu você colocando? esse rato onde você tava? meu deus do céu por favor por favor é o x é o x agora vocês vão ter que topar agora é você agora é você agora é você eu tô sentindo que é você vou até pegar a tortinha na mão aqui ó porque eu sei que é você não pode sentir porque ah não encostou já era eu já tinha escolhido esse mas é que é muito número também b a probabilidade de você escolher um x é menor eu vou escolher um x agora é o x é o x não pode é esse aí mesmo já era vai Juliano ah não é o x ah meu deus do céu velho é o x vai sobrar pra você é você ó peraí é você peraí temos 4, 5, 6 é 2 tem 2 qual que é a probabilidade? só por 50 50 50 de vocês 50 já cê tá 50 é o x vai esse é o x é o x é o x é o x mano eu segurava que ia ser agora mano você não tirei? vai arrumado agora já é agora já é ah ah não ué não é vamos lá vamos lá eu vou colocar os 4 aqui assim agora você sentiu com a boca? não, não, tu que sentiu com a boca como? sou chinesinho ladrão tem 2 x né? não não eu adoro eu adoro não da pra ver você não consegue assim tá falando pra caralho aí toma vai ficar assim até o final do vídeo se engano vai embora não vai embora vai embora toma é tom eu tinha que ter tudo você vai fazer a barba Acabou Eu vou ligar pra polícia